As principais progressões do agachamento que você pode usar desde o idoso até o atleta de crossfit. Por que idoso? Como assim o idoso? O idoso pode agachar? É evidente que ele deve agachar, porque ele precisa de potência de perna. Só que o agachamento do idoso vai ser um agachamento no banco, onde ele vai sentar no banco e vai levantar do banco. Ele vai sentar no banco e vai levantar no banco. E os padrões de movimento, os fundamentos que nós vimos vão se manter. A base mais aberta, o joelho apontado para a ponta do pé, postura do tronco mais vertical, olhar para frente e você vai descer até onde consegue mantendo essas funções. Sentou e levantou. Sentou e levantou. É o mesmo padrão. E se a gente adicionar mini band, se adicionarmos mini band para deixar um pouquinho mais difícil, não muda absolutamente nada. Só tem uma borrachinha forçando aqui o vasto medial. Só tem uma borrachinha forçando o vasto medial. É a mesma coisa. E se eu tirar o banco, é a mesma coisa. Porém, agora não tem a referência do sentar. O idoso ou a pessoa iniciante, ela vai estar fazendo agachamento parcial. Muitos nem vão conseguir fazer o agachamento profundo. Aí vem um grande erro de vocês. Vocês já querem aplicar agachamento profundo em um aluno iniciante? Santa ignorância. Você mal consegue aplicar e você quer que o aluno faça o agachamento profundo. Gente, para você fazer um agachamento profundo, além de boas funções articulares, o aluno pode até ter. Tem que ter força, né galera? A pessoa até desce. E como é que vai ser a subida? Então, por isso que você precisa ter progressão no seu método de treino. É inadmissível você não ter um método de treino onde existam exercícios progressivos. É simples. Eu tenho um aplicativo, galera, que custava 350 reais no ano. Eu diminui o preço agora em reunião com a equipe. 19 por mês. Modo recorrente. Você tem todos os meus exercícios. Você tem todos os meus treinos de watch que eu já fiz quase. 234 prontos lá que eu já fiz nenhum ano. Tudo em vídeo por 19 por mês. Excel, aplicativo e e-book. Tu tá louco, velho. Mas continuando, não é o foco aqui. Aí, tira o banco, vira agachamento livre. Agachamento livre já é fase 1. Dentro da fase 1, nós podemos utilizar o Goblet. O Goblet, ele é muito bom porque o Goblet, ele já trabalha também movimento, movimento para melhorar o agachamento. Sim, tanto para quem precisa de mobilidade, quanto para quem precisa aprender. Porque o só o fato de ter a carga aqui na frente, ajuda a manter o tronco mais ereto. Então, o Goblet é um excelente exercício para alunos que estão aprendendo a fazer o agachamento. Vai e volta. Ó, o cotovelo vai lá no vasto medial e sobe. Ah, o aluno não consegue. Ele vai arredondar as costas e vai fazer isso aqui. Tá, você acha que ele está pronto para fazer esse aqui? Não, eu quero que você me responda. Ai, Rodrigo, mas o meu aluno faz assim. Então, ele não deveria estar fazendo o animal. Ei, acorda. Faz um pouco mais alto, não precisa encostar o cotovelo. Vai até onde ele consegue e volta. No aquecimento do aluno, você usa a mobilidade e estabilidade para melhorar justamente a mobilidade torácica que ele não tem. Mobilidade de quadril que ele não tem. Isso é método de treino, galera. Você tem que fazer um teste de movimento para identificar disfunções, para daí você aplicar um aquecimento decente para ele melhorar aquilo que você identificou no teste, para depois você aplicar o treino de força para melhorar aquilo que ele veio no teste. Para que daí ele consiga o objetivo que ele tanto deseja. Que é agachamento, hipertrofia, sei lá, velho, bunda dura, pinto mais duro, não sei, velho. Não sei o que é o objetivo do aluno ou da aluna. É assim que a gente conquista o aluno e tem fidelidade. É muito fácil ganhar dinheiro na educação física. Eu estou falando isso desde 2017. Por quê? Porque só tem bunda mole. É muito fácil se diferenciar. Pega essa. Então, o Goblet é um excelente exercício para a aprendizagem motora do agachamento e também para melhorar a mobilidade. Eu olhei o tênis aqui, agora eu ia comentar sobre ele e esqueci. Quando eu faço agachamento, eu uso esse salto aqui, galera. Está vendo essa altura aqui? Isso aqui, ele é permitido em competições e geralmente atletas usam. Eu não sei se você sabe, eu fui atleta de peso olímpico, então eu sou fanático por isso aqui. E quando a gente bota muitas cargas, isso aqui te dá muita segurança. Para não se machucar, diminuir os riscos. Isso aqui é duro embaixo e tem um saltinho. Qual é o problema desse saltinho aqui? Sabe aquele taquinho que a gente usa atrás do calcanhar para ajudar o aluno que não consegue fazer agachamento? Tipo, um taquinho assim, eu vou botar um taquinho assim, vou botar o calcanhar aqui e vou pedir para o aluno agachar porque ele não conseguiu fazer o agachamento. Não tem nenhum problema usar esse taco. Não tem nenhum problema usar esse taco do tênis. Sabe qual é o problema? O problema é você se viciar nesse trem aqui, se viciar nesse trem aqui e o aluno estar treinando contigo por dois anos e ele depender de um taquinho para fazer o agachamento. Tu está de brincadeira comigo, né, irmão? Tu está de brincadeira comigo, né? Não. Só pode, velho. Aí eu entendo porque tu ganha pouco. Eu entendo. Eu entendo muita coisa quando tu ganha pouco. Então, usa o bendito taco por um tempo, só que você precisa obrigatoriamente fazer com que ele melhore a mobilidade de tornozelo. Mobilidade de tornozelo é uma das principais causas de um agachamento deficiente. Ah, mas eu não sei fazer mobilidade de tornozelo. Respira. Beleza? Beleza. Goblet? Do Goblet, galera, eu posso acrescentar exercícios com halteres, tanto bilateral quanto unilateral. Ó, esse aqui é uma outra variação bem legal, que você pode botar os pesos nos ombros e fazer um agachamento. Vai e volta. Pode ser unilateral? Pode. Vai ficar mais divertido? Pode. Pode ser dos cinco de um lado, troca cinco para o outro. Ai, Rodrigo, por que um de cada lado, gente? Pelo amor de Deus. Aprenda de uma vez por todas que para você se diferenciar, você tem três grandes objetivos dentro de um treino. A parte física, que é a que todo mundo acha que sabe. A parte psicológica. E a parte social. São três coisas fundamentais que o aluno precisa para continuar com você e ter o seu resultado. Por que fazer cinco de um lado, cinco de outro? Puramente parte psicológica. Para deixar o treininho um pouquinho mais divertido. Para não deixar chato. Só para isso. Não tem nenhum outro sentido fazer cinco de um lado, cinco do outro. Faz de uma vez os dois aqui. Claro que falando em questões fisiológicas e biomecânica, cara, se eu fizer de um lado, eu vou estar forçando um lado. Já trabalho o corpo, já trabalho o centro do corpo, mas eu não quero ser tão técnico aqui. Porque isso não dá certo. É para a parte psicológica, sim. Por isso que todo professor que compra o treinador de plátino e faz o método de cabo a rabo se diferencia. Porque tudo isso aqui está lá dentro do curso. Coisa mais linda. O curso está aqui no YouTube. É só catar o YouTube aí que tem todo o curso aí de graça. Só que está dividido em 1.500 treinos. Vídeos de 300 horas. Boa sorte. Tá? Disso aqui, eu posso utilizar... Aí tem variações, né, galera? Aí tem o O-Ball. Deixa eu pegar uma bola aqui. Aí tem variações que dá para usar mais para cardio, né? Que são os agachamentos com bola, o agacha air, o agacha ball que tu joga na parede. Tudo isso vai ser adicionado depois que o aluno souber a técnica. Aí vem o outro erro, magrão. Você quer aplicar air ball, um monte de exercício, medicine ball, jogando a bola. Sendo que o cara não domina nem o agachamento direito. Vai machucar o joelho. Vai machucar o joelho. Porque ele não sabe o que fazer. Tu quer fazer um movimento de potência, transferência de carga, de coxa para a membro superior. Calma! Depois que a gente brinca com halteres. Depois que a gente brinca com querobel, halteres. Aí começam as barras. Aqui é a fase 3 do processo. Fase preparatória, banco. Fase 1, tiro banco. Fase 2, goblet esse aqui. Fase 3, barra. Aí pode começar com a barra nas costas já direto. Barra nas costas é o que a gente viu aí no início da live. Postura, fundamento, cotovelo para frente, olhar para frente, postura, joelho para fora. E você vai executar um agachamento com a barra nas costas. Depois dessa barra nas costas, ela vira uma barra frontal. Aí vira um agachamento frontal. Ele é um pouco mais complexo. Exige de mobilidade de ombro, mobilidade de punho, peito erguido. Porque se você perder as costas aqui, magrão, você vai cair para frente. Então você tem que ter mobilidade e técnica para fazer o agachamento frontal. Poderia ter uma aula inteira somente sobre agachamento frontal. Vai e volta. E tem também o overhead, que é a pegada mais aberta. Você vai fazer um agachamento acima da cabeça, mantendo os mesmos padrões normais que a gente acabou de ver. Olhar para frente e você vai fazer o movimento. A diferença é que, claro, você tem que manter o ombro e a escápula estável. Desde o iniciante para o avançado. Dentro de um contexto de treino, você está atendendo duas pessoas ao mesmo tempo. O avançado vai estar fazendo esses três aqui. O cara que está começando essa semana contigo vai estar fazendo do banco ou com o Cotéreos ou com o Goblet ou livre. E o treino é o mesmo. E essa estratégia você adota em todos os exercícios que existem. Desde o mais fácil para o mais difícil. E por R$19,00 por mês, modo recorrente, sem comer limite, você tem acesso a todo método do treinador elite. No que diz respeito a exercício e os treinos de ódio. Caraca, mano. Você está de brincadeira comigo, velho. Bom. Variações. Gente, existem... Só no aplicativo deve ter mais de 25 variações e 20 variações de agachamento, tá? Eu quis mostrar apenas os principais aqui. Tá bom? Agachamento, ele é de predominância joelho bilateral. Para quem não sabe, existe o joelho unilateral. Existe o joelho base-assimétrico bilateral-assimétrico. Bilateral-base-assimétrico, que são os afundos. São três variações, três predominâncias para joelho. Então, imagina, somando várias variações de vários... Cara, é muito exercício que você precisa aprender. Aqui, ó. Experiência que você precisa. Tá bom? Então, agachamento podendo ser aplicado desde o idoso até o atleta aqui. Aí tem agachamento... Enfim, galera. Agachamento com salto, box jump. Esse agachamento aqui com a barra em cima da cabeça, tem pessoas que saltam com ela. E aí? Salto com a barra nas costas. Aí é movimento pliométrico. Aí é só para avançado. O que tu quer fazer salto pliométrico com barra, sendo que o cara mal sabe fazer agachamento? Box jump. Uma galera pulando box jump que não sabe nem fazer agachamento direito. Como é que tu quer que as pessoas... Vou te pegar aqui. Outro erro que as pessoas cometem gravíssimo. Faz só porque é bonitinho. Só que o cara mal sabe fazer agachamento. Mal sabe fazer agachamento. Vou fazer batinho aqui. Então o cara não sabe aterrissar ainda. Então ele está tudo... Ele fala que aqui, ó. Para de avacalhar a educação física. Vai pescar, rapaz. Vai vender peixe, mano. Para de avacalhar a educação física, mano. Tu estraga o meu trabalho. Estraga as pessoas que estão competentes. Você querendo ajudar os outros, rapaz. Ah, mano. Beleza. Beleza.